Glória a Cristo Rei, ressuscitado e Jesus Cristo ressuscitou! E hoje nós falaremos de sete palavras poderosas que vão mudar a sua vida nesta Páscoa. Por que sete palavras? Sete palavras porque sete é o número da perfeição de Deus, sete são os dons do Espírito Santo, sete são as dores de Maria, sete são as pragas do Egito, sete é o número de Deus, sete é o número da perfeição. E de onde eu te retirei essas palavras? Para quem foi na celebração da Páscoa, do sábado, da Vigília Pascal, que existem várias leituras durante a missa, eu retirei sete palavras destas leituras e você vai acompanhar a partir de agora a primeira palavra e talvez a mais importante de todas, o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 6, diz o seguinte, Ele ressuscitou, não está aqui, foram procurar Jesus lá no sepulcro onde ele havia sido sepultado e o anjo disse às mulheres, Ele ressuscitou, não está mais aqui. Ou seja, isso vale para você, para a sua vida, não fique na sexta-feira santa, não fique de luto para sempre, porque Jesus ressuscitou, isso é alegria. Então ressuscite você também, saia da depressão, da tristeza, da mágoa, do rancor, começa tudo de novo, porque Jesus ressuscitou. Segunda frase importante, pecado. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte, Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado. Nesta carta de São Paulo aos Romanos, fala exatamente o que aconteceu, nós vivemos a sexta-feira santa recentemente e Jesus, nós relembramos o momento em que Jesus foi crucificado e ele foi crucificado na cruz pelos nossos pecados, ou seja, o pecado morreu na cruz com Jesus. E aí você se pergunta, ah, e agora o que fazer? Aquilo que Jesus Cristo disse para a prostituta. Jesus disse o seguinte, vá e não peques mais. Então se você tem um momento para recomeçar a vida, este é o momento, comece agora com a ressurgimento, pelo renascimento de Jesus, que você também comece uma vida nova. Terceira frase, marcha. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 16, Deus disse a Moisés, Diz-se aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Deus disse para Moisés, por quê? O povo de Deus estava escravo lá no Egito e Deus pediu para que Moisés falasse ao seu povo, o povo escravo, ponham-se em marcha, saiam da escravidão. E Moisés mesmo com medo escutou a Deus e pôs o seu povo na escravidão. E a história de Moisés, você sabe, separou lá o mar e aí eles atravessaram no meio. Não tenha medo, quando Deus te pede para você colocar em marcha, e hoje Deus te pede, coloque-se em marcha para levar o evangelho de Deus, coloque-se em marcha para começar um projeto novo na sua vida. Deus te pede, coloque-se em marcha, em movimento. Vamos para a quarta palavra, refúgio. Salmo 15, Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. As pessoas têm medo no dia de hoje, porque o Brasil está violento, o mundo está violento, mas o nosso refúgio é Deus. Peça proteção para a sua casa, peça contra o ladrão, contra as calamidades, contra as tempestades. Em Deus me refugio. Acredite nesta palavra de Deus. Vamos para a quinta palavra. Deus falando para Abraão. Abraão tinha um filho amado, e Deus pediu aquele filho amado, e Abraão ia entregar o seu filho, ia matar o próprio filho para oferecer a Deus, porque Deus tinha testado Abraão. E aí, quando ele foi para matar o seu filho, Deus, o anjo de Deus, segurou a mão de Abraão, e disse, olha, você realmente provou o seu amor por mim, por isso eu te abençoarei. E abençoou todo o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus. Então, sinta-se abençoado, abençoado por Deus. Sexta palavra, Espírito. Salmo 103, que é maravilhoso. E você já deve ter ouvido esse salmo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É o salmo 103. Ou seja, temos que pedir o Espírito Santo. Se Jesus morreu na cruz, nós relembramos na sexta-feira santa, Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, deixou para nós o Espírito Santo. E esse Espírito que a gente não vê, é o que nos protege, que nos ilumina. E que o Espírito ilumine realmente o nosso caminho, os nossos projetos, a nossa vida, a partir de agora. Sétima palavra. Imagem. Gênesis. Comecinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Ou seja, Deus criou o homem à mulher à sua imagem. E semelhança. Muitas e muitas pessoas sofrem de depressão, de tristeza, principalmente não se aceitam da forma como são. Ah, o cabelo, porque principalmente as mulheres estão preocupadas, estão um pouco mais gordinhas, ou não. Ninguém se aceita. Mas, quem diz que Deus é aquela imagem da Globo que você vê, aquela imagem do filme? Aqueles são atores. Não é a realidade verdadeira. As pessoas não são assim. As pessoas são a imagem e semelhança de Deus, porque Deus criou a imagem e semelhança. O homem à mulher é a sua imagem e semelhança. Ou seja, você, da forma que você é, é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, do jeito que você é, ame-se a si mesmo. Olhe no espelho. Fala. Te aceite. Te aceite você mesmo. Tantas e tantas pessoas sofrem depressão por causa disso. não se preocupe. Mesmo se tiver, ah, tem alguma falhazinha, algum problema, não esquenta. Deus fez você a sua imagem e semelhança. Resumindo as sete palavras, vamos para as sete palavras. Primeira palavra que nós falamos foi ressuscitou. Jesus ressuscitou. Pecado é a segunda palavra. O pecado acabou na cruz com Jesus. Daqui pra frente é uma vida nova. Terceira palavra, marcha. coloque-se em marcha com seus projetos. Comece tudo de novo. Quarta palavra, refúgio. Que Deus seja o nosso refúgio. Quinta palavra, abençoarei. Sinta-se abençoado porque Deus abençoou o seu povo. O povo de Deus abençoa. Sexta palavra, espírito. Que o espírito de Deus nos ilumine, ilumine o nosso caminho. E sétima palavra, imagem. Ou seja, você é a imagem e semelhança de Deus. Pense nisso. Olha, nós temos um canal no YouTube que é o canal Elias Batista. Entra lá no canal, inscreva-se no canal. Isso ajuda o canal a crescer. Também, você pode compartilhar o vídeo com seus amigos se você gostou. E ainda, pode curtir, dar um like aí no vídeo. Tá bom? Um abraço pra você. Feliz Páscoa. Felicidade, saúde e coragem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.